Quase 100 mil inscritos aqui no canal e quando bateu os 100 mil, você que está assistindo esse vídeo vai concorrer a um super prêmio. Então se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, comenta aqui abaixo, curte esse vídeo e vamos porque hoje tem as análises dos jogos desta quarta-feira e tem final da Liga Europa para vocês, Atalanta enfrentando a equipe do Bayern Leverkusen, a sensação Bayern Leverkusen. Mas calma, não vão com tanta sede ao pote na questão de apostar no Bayern Leverkusen, a equipe do Atalanta também é uma ótima equipe e fez uma ótima temporada. Vai ter palpite gratuito nesse jogo para vocês. Sem muita conversa, vamos direto às análises dos jogos desta quarta-feira de futebol. Alô, nação rubro-negra, o primeiro jogo a analisar para esta quarta-feira é a Amazona jogando contra a equipe do Flamengo, isso mesmo. Galera, o Flamengo decepcionou muito nesse jogo de ida. Muita gente tomou réde nesse jogo porque esperou que o Flamengo ganhasse os dois tempos, esperou que tivesse mais do que 2.5 gols, mercado de escanteios, eu tomei réde também nesse jogo. Galera, foi um jogo bem, 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 bem atípico esse Flamengo contra a Amazona. Mas, sinceramente, na boa, cara, aqui não tem muito o que fazer. É uma vitória da equipe do Flamengo, odd de 1.36. Pedro, ah, o jogo é fora, ah, o Flamengo não jogou bem. Cara, não importa. Flamengo, se ele jogar 10 vezes contra a equipe do Amazonas, ele tem que vencer as 10. Pode acontecer de dar uma zebra? Pode, cara, mas não é o normal, não é o provável. Ainda mais de uma competição que vale tanto dinheiro quanto é a Copa do Brasil. Então, minha análise para a Amazona contra a equipe do Flamengo é uma vitória da equipe do Flamengo, com odd aí de 1.36. Vamos à análise do nosso segundo jogo também de Copa do Brasil. Na verdade, vai ser um over Copa do Brasil aí. Só hoje eu vou analisar com vocês 4 jogos da Copa do Brasil e mais a final da Liga Europa. Galera, temos aqui Fluminense contra Sampaio Corrêa. O jogo lá no Maranhão foi 2x0 para a equipe do Fluminense. Um jogo aí praticamente decidido. Esse Fluminense pagando 1.13, muito baixo. Odd, 1.13, isso significa 89% de possibilidade da vitória da equipe do Fluminense. Mas esta equipe normalmente vence 89% dos jogos com estas probabilidades. Ou seja, tudo dentro do que geralmente acontece. Eu estou abrindo aqui pelo SofaScore porque o outro site que eu utilizo está em manutenção. E segundo eles, só retorna ao ar amanhã. Beleza? Mas aí estou acompanhando aqui com vocês, por isso que algumas coisinhas eu ainda vou me bater. Galera, olha que detalhe aqui. O Fluminense é o primeiro a marcar gols em 5 dos últimos 5 jogos. Ou seja, é um time que costuma sair vencendo. E é justamente aqui que eu vejo algum valor para essa operação. É uma vitória do Fluminense no primeiro tempo jogando dentro de casa contra uma equipe inferior. Venceu por 2x0. A equipe do Sampaio Corrêa também não tem muito por que ficar jogando retrancada. Porque já começa o jogo perdendo por 2x0. Talvez se esse jogo terminasse empatado o primeiro, o jogo da ida. Talvez sim você tivesse um Sampaio Corrêa jogando muito mais retrancado. O que não é o caso. Então para Fluminense e Sampaio Corrêa do Maranhão. Jogo válido pela Copa do Brasil. Jogo que vale vaga para as vagas de oitavas de finais. A minha análise é uma vitória do Tricolor Carioca no primeiro tempo da partida. Fluminense que geralmente começa marcando gols nos seus jogos. Vamos à análise do nosso terceiro jogo de Copa do Brasil. Temos a equipe do Vitória enfrentando a equipe do Botafogo. Vitória dentro de casa. Perdeu o jogo de ida por 1x0. E agora tem o jogo da volta no Barradão. Provavelmente lotado. Galera, vitória. Odde de 2,63. Empate 3,30. Botafogo 2,60. Olha isso aqui que eu achei interessante. Esse árbitro, Rodrigo José Pereira de Lima, tem uma média de quase meio cartão por partida. Vermelho. Tipo assim, a cada dois jogos ele costuma dar um cartão vermelho. Mas observe essa linha aqui de cartões amarelos. 6,44 é a média de cartões que esse árbitro, Rodrigo José Pereira de Lima, ele coloca. Infelizmente, essa linha de cartões, ela ainda não abriu aqui na BetFest. Eu estou esperando abrir essa linha de cartões para poder fazer alguma coisa. Como não abriu essa linha de cartões, eu vou passar para vocês o meu pop-it do jogo em odds normais, em mercados convencionais. A minha análise é o Vitória não ser derrotado dentro de casa. Pedro, você tem noção que o Vitória está muito mal no Campeonato Brasileiro? Tenho total noção disso. Só que assim, jogando dentro de casa com o apoio da sua torcida, o Vitória tem grandes chances de não perder esse jogo diante do Botafogo. O Botafogo, com empate, ele se classifica. Então, o Botafogo não precisa ficar se expondo ao risco de ficar atacando o Vitória, correndo o risco de tomar um gol em contra-ataque. Então assim, qual vai ser a dinâmica normal dessa partida? O Vitória atacar mais do que a equipe do Botafogo, finalizar mais vezes do que a equipe do Botafogo, mesmo tendo uma equipe inferior jogador por jogador com o Botafogo. Porém, joga dentro de casa com o apoio da sua torcida e precisa do placar, precisa do resultado. A minha análise é que o rubro negro baiano não seja derrotado dentro de casa nesse jogo válido pela Copa do Brasil. Encerrando as análises da Copa do Brasil, temos o Corinthians jogando dentro de casa contra o América de Natal. Lá em Natal, o Corinthians venceu o América por 2x1. E dentro de casa, eu também acredito que isso se repita, que o Corinthians volte a vencer jogando dentro de casa contra a equipe do América. Galera, essa odd aqui do Corinthians a 1.30 é uma odd relativamente baixa, mas, pô, o Corinthians é muito mais tímido que o América de Natal com todo respeito à minha galera aí do Rio Grande do Norte. Eu até pensei aqui em mandar para vocês uma vitória do Corinthians no primeiro tempo, porque observa isso aqui, uma odd de 1.83 para o Corinthians ganhar o primeiro tempo da equipe do América de Natal é uma odd alta. Sinceramente, é uma ótima odd para o Corinthians. Para o Corinthians vencer o primeiro tempo, 1.83 é muito bom. Tem uma outra opção aqui que é interessante. Para sair pelo menos um golzinho no primeiro tempo, quase 1.40 para sair pelo menos um gol no primeiro tempo. E aqui não precisa necessariamente ser um gol do Corinthians. Pode ser aí um gol da Zebra, pode ser um gol do América de Natal. Mas, sinceramente, a minha análise mais segura para esse jogo é uma vitória do Timão jogando dentro de casa, mesmo não precisando da vitória. Só que vocês sabem, né? A equipe do Corinthians, ela joga sempre com a pressão. Tem que ganhar. Não dá para jogar dentro de casa, na Neoquímica Arena, com apoio da sua torcida, diante do América de Natal e não vencer. Isso daí, para a torcida, é mesmo que é uma derrota. É mesmo que, assim, empatou, mas classificou. Mas empatou com quem? Empatou com o América de Natal. Entendeu? Tipo, para o Corinthians, não é legal. Para o Corinthians, ele vai jogar esse jogo para ganhar, mesmo tendo vencido o jogo de ida por 2x1. Minha análise, Corinthians e América de Natal, uma vitória do Timão dentro de casa. Agora vamos ao jogo que vale título na Europa. Temos a Atalanta enfrentando a equipe do Bayern Leverkusen. O Bayern Leverkusen que ainda não perdeu nessa temporada. Só que, assim, joga contra um time muito forte que é a equipe da Atalanta. A Atalanta não chegou nessa final de Liga Europa à toa. Não foi por sorte. Ó, vou só pegar aqui com vocês o retrospecto da equipe da Atalanta. A Atalanta, ela tem uma derrota aqui para a Juventus, depois de ter vencido a Roma e ter garantido já a vaga na Champions League. Mas fora isso, meteu 2x1 na Roma, 3x0 no Olympique de Marseille, 2x1 na Sargentana. Empatou com o Olympique de Marseille na França. Meteu 2x0 no Empoli, 4x1 na Fiorentina, 2x1 no Monza. Veio de um 3x0 no Liverpool, na casa do Liverpool. Meteu um 3x0 na Napoli, na casa da Napoli. Galera, é um time muito bom. É excelente. Um time marcador de gols. A equipe do Bayern Leverkusen eu nem preciso falar. O time simplesmente não perdeu. O time tem um tal de tomar gols e fazer empate ou virada no finalzinho do jogo, que é algo que, sinceramente, nessa temporada toda eu não vi ninguém fazendo. O que é que eu acredito para essa partida aqui, sinceramente? Eu sei que muita gente vai trabalhar uma vitória da equipe do Bayern Leverkusen, até pelo fato do time não ter perdido nenhum jogo na temporada. Mas eu, cabeçudo aqui, quero trabalhar ambas as equipes marcar um gol. O que é que eu vi acontecer no Bayern Leverkusen, muitas vezes, nessa temporada? O time sair perdendo. O time tomar um gol, às vezes, muito cedo e depois buscar o resultado. Ainda mais uma Atalanta, que joga assim. A Atalanta, ela ataca muito. Ela joga muito de forma ofensiva. Lógico que uma final tem lá os seus detalhes. As equipes não costumam jogar da mesma forma. No ano passado, eu estava na final da Champions de Inter de Milão e Manchester City. O Manchester City estava meio que irreconhecível. Não era aquele ataque constante que nós estamos acostumados com a equipe do Manchester City. Então, uma final, ela tem alguns quesitos diferentes ali, que aumentam o nervosismo dos jogadores, o medo de errar. Mas a minha análise, sincera para esse jogo, a melhor análise é ambas as equipes marcarem pelo menos um golzinho. Comenta aqui abaixo, se vocês concordam, que ambas as equipes vão marcar gol ou não. Ou você preferiria trabalhar uma vitória da equipe do Bayern Leverkusen. Ou você preferiria trabalhar uma vitória da equipe da Atalanta com a odd 4.12. Deixa eu ver como é que está esse handicap da Atalanta aqui, cara. Esse mais um e meio da Atalanta. Se tiver acima de 1,50 é algo que vale a pena. Eu sinceramente não olhei. 1,37. Não, 1,37 está ok, está bem justo. Mais do que 1,50, aí eu dizia. Aí pode entrar nesse handicap um e meio Atalanta que tem valor. Mas a minha análise para esse jogo é ambas as equipes marcarem pelo menos um gol com 81% de retorno. E o palpite gratuito dessa quarta-feira não poderia ser diferente. É final de Liga Europa. Temos Atalanta de um lado, temos Bayern Leverkusen do outro. E a minha análise é ambas as equipes marcarem pelo menos um golzinho nessa partida, nessa grande final. Duas equipes que atacam bastante, que finalizam bastante e que fizeram muitos gols durante toda a temporada. Odd de 1,81. Coloquei duas unidades, 2 mil. Retorno de 3.620 reais. Essa é a minha análise. E esse é o meu palpite para Atalanta e Bayern Leverkusen em jogo de final da Liga Europa. Encerrando mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês as análises dos jogos desta quarta-feira. Jogos de Copa do Brasil e jogo da Liga Europa, final da Liga Europa. Eu sei que muita gente vai aí cravar pela vitória do Bayern Leverkusen, mas eu sinceramente tenho um pezinho um pouco atrás. Gosto muito do jeito que joga a equipe da Atalanta e acredito que a equipe da Atalanta deve marcar um gol nesse jogo. Mas também acredito que a equipe do Bayern Leverkusen marca. Por isso o meu palpite foi de ambas as equipes se marcarem. Aproveita e deixe seu comentário o que você achou desse palpite ou se você faria algo diferente. Valeu galera, abraço, tamo junto e até os vídeos dos jogos de amanhã.